Dedicamos o nosso existir a todos que são fascinados pelo mistério da vida, que compreendem que a existência é um grande processo de riscos. Queríamos simplesmente andar pelas ruas sem ser rotulados, julgados, classificados. Nós, cremos que um dia as pessoas possam nos enxergar. Em versos, narramos a esperança de uma humanidade que clama por Pai. O ontem foi fácil, o agora é simples e o amanhã é copiosamente desconhecido. Não podemos mudar o mundo, mas procuramos fazer a diferença. Não é necessário aplausos e sim uma oportunidade para fazer a diferença. Ajudar o próximo é o foco principal da nossa caminhada existencial. Uma caminhada do eu em prol do outro. Oremos em prol da humanidade. Senhor, tem misericórdia de nós. Oremos, oremos, oremos. O respeito, o diálogo, a compreensão é uma via de mão dupla. Analisemos as nossas atitudes. A tecnologia levou o homem ao apogeu. Mas, infelizmente, o que nos levou à ascensão nos levará ao declínio. Depois de séculos de evolução, o homem ainda carrega um primitivismo na alma. Relutemos contra a hora mais escura. Unidos, podemos promover a paz mundial. Missionários da Paz Um texto de Diogo Caetano na voz do mesmo. Um texto de Diogo Caetano na voz do mesmo.